Música Você está na Rádio Sementes da Boa Nova, a primeira rádio espírita do litoral norte de São Paulo. Boa noite, queridos irmãos. Que a paz do Divino Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. Estamos aqui, mais uma vez, reunidos em nome de Jesus para dar prosseguimento aos nossos estudos. Todos nós sabemos dos problemas que estão a acontecer e, evidentemente, essa não é a melhor forma de estarmos estudando. Sabemos que os cursos presenciais são muito mais consistentes, onde há uma maior participação dos nossos alunos. Mas, evidentemente, a gente vai fazendo, na medida do possível, de uma forma que possamos, ao menos, substituir. Aqui, através da internet, fazendo com que os nossos alunos nos acompanhem e também possam ir perguntando, conforme as necessidades, através do Facebook ou àqueles que estão escutando a nossa rádio. Então, neste momento, vamos todos nós, elevando os nossos pensamentos a Deus Pai, Todo-Poderoso, ao nosso Divino Mestre Jesus, nosso irmão, modelo e guia, pedindo a Ele que nos abençoe e nos ilumine, que coloque em nossos corações a disposição, a serenidade, o equilíbrio, a tranquilidade, para podermos passar por momentos tão difíceis, a qual todos nós estamos a passar. Sabemos que nada é o acaso, que não cai uma folha da árvore sem a permissão divina. Portanto, tudo isso que está a ocorrer, de alguma forma, é para o nosso bem, que a gente consiga compreender as lições, mas, acima de tudo, colocá-las em prática em nossas vidas. Ampara a Mestre Jesus a tantos aqueles necessitados, tantos aqueles que, neste momento, sofrem no leito de dor, a todos aqueles que, neste momento, não têm um alimento para colocar à sua mesa, aqueles que perderam entes queridos, aqueles que ainda não compreendem as magnânimas lições do Augusto Criador. Que todos possam ser reunidos nesse imenso sentimento de esperança, de paz, para que possamos prosseguir firmes e perseverantes, com o auxílio e o amparo dos nossos benfeitores. E assim, então, vamos agradecendo com a prece que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite aí a Regina, que entrou, a Renata Miranda também. Bom, queridos irmãos, nós estamos estudando o capítulo 29, estamos quase no fim do livro, né? E estamos estudando o capítulo 29, Reuniões e Sociedades Espíritas. Nós vamos retomar a lição do item 330, que a gente já estudou na semana passada, mas é bom a gente retomar, porque evidentemente tenha ficado algumas dúvidas, mas a gente completa os ensinamentos, né? Então, no item 330, Kardec diz o seguinte. O que uma reunião séria deve propor-se é de afastar os espíritos mentirosos. Laboraria em erro se se julgasse ao abrigo deles por seu objetivo e pela qualidade de seus médios. Para bem compreender o que se passa nessa circunstância, pedimos o favor de se reportarem ao que dissemos mais atrás no item 231, sobre a influência do meio. É preciso representar-se cada indivíduo como rodeado de um certo número de acólitos invisíveis que se identificam com seu caráter, seus gostos e suas tendências. Por consequente, toda pessoa que entra em uma reunião leva consigo espíritos que lhe são simpáticos, segundo seu número e sua natureza. Estes acólitos podem exercer sobre a assembleia e sobre as comunicações uma influência boa ou má. Uma reunião perfeita seria aquela cujos membros, todos animados em um igual amor ao bem, trouxessem consigo apenas bons espíritos. Na falta da perfeição, a melhor seria aquela onde o bem superasse o mal. Isto é por demais lógico, para que se seja necessário insistir. Eu queria também dar, antes de começar os comentários, dar uma boa noite para o Regis, que entrou, para a Jaqueline Martins, para a Vera, Vera Almeida, e para a Renata também. Para todos vocês, uma boa noite. Bom, primeiro aqui, ele está dizendo o seguinte, que uma reunião completamente perfeita, sem a presença de espíritos ainda inferiores, no presente momento, isso ainda é quase impossível. Nós temos que perceber, queridos irmãos, que todos nós ainda temos o que chamamos de sintonia. Tanto é que ele fala, para eu olhar na questão 231, que é a influência do meio. Então, vamos ver o que a questão 231, da influência do meio, nos fala. O meio do qual se acha o médium exerce uma influência nas manifestações? E a resposta, todos os espíritos que cercam o médium o ajudam, tanto no bem, como no mal. Então, aqui, ele está querendo dizer que realmente há uma influência do meio. Como o apóstolo Tiago dizia, que nós estamos envoltos em nuvens de testemunhas. Então, todos nós que adentramos num centro espírita, temos o que? As companhias espirituais. E essas companhias espirituais, conforme a situação, elas podem influenciar mais ou influenciar menos numa reunião mediúnica. E aí, muitas pessoas podem perguntar o seguinte. Ah, mas não existe, por parte da espiritualidade, a chamada segurança, o cordão de isolamento, enfim. como se ele estivesse ali impedindo todo e qualquer acesso estranho à reunião. Sim, existe a segurança por parte da espiritualidade de luz, mas existe o que nós chamamos de livre-arbítrio. O livre-arbítrio, ele vai ser determinante na reunião mediúnica, porque cada participante pensa de um jeito, sente de um jeito e se conecta de um jeito. Isso significa dizer que se eu estou em uma reunião mediúnica, de caráter sério, mas estou com pensamentos não muito elevados, eu acabo me conectando com espíritos nessa mesma intensidade, e que eventualmente pode atrapalhar ali aquela reunião, porque também é permitido pela espiritualidade para que possamos aprender com as nossas experiências. então uma reunião perfeita, como ele diz aqui, ela só vai ocorrer quando todos os seus membros forem evidentemente mais perfeitos, forem evidentemente mais conectados com o plano espiritual, com bons sentimentos, com boas intenções, e isso na verdade é que faz uma boa reunião, tá certo? Queria dar uma boa noite aí para a Ione, que entrou também agora, o Jorge, e o Sidney Borges, que também entrou, um abraço aí a todos vocês. Então, só para fechar, a respeito dessa questão, a reunião, ela jamais vai ser perfeita no sentido de não ter influências negativas por parte da espiritualidade inferior. Porque nós, que compomos essa reunião, somos ainda seres imperfeitos. Se somos seres imperfeitos, ainda temos a sintonia imperfeita. E se temos a sintonia imperfeita, então, obviamente, estamos nos conectando com espíritos, muitas vezes, não perfeitos. E tudo isso é permitido para que possamos nos melhorar, possamos aprender com os nossos erros, e possamos estar cada vez mais conectados com a luz e, evidentemente, fazendo melhor a nossa parte. Está certo? Quem quiser comentar alguma coisa aí, é só colocar. E na medida que a gente vai tentando aqui acompanhar vocês, nós vamos comentando o comentário de vocês. Está certo? Vamos para o próximo item, que é o 331. E aí, então, Kardec diz o seguinte. Uma reunião é um ser coletivo cujas qualidades e propriedades são a resultante de todos aqueles de seus membros e formam como um feixe. Ora, este feixe será tanto mais força quanto mais homogêneo for. Se foi bem compreendido o que foi dito na 282, pergunta 5, sobre a maneira pela qual os espíritos são avisados de nosso chamado, compreenderemos facilmente o poder da associação do pensamento dos assistentes. Se o espírito é, de qualquer maneira, atingido pelo pensamento como nós o somos pela voz, vinte pessoas se unindo por uma mesma intenção terão necessariamente mais força do que uma só. Mas, para que todos esses pensamentos concorram para o mesmo fim, é preciso que vibrem em uníssono que eles se confundam, por assim dizer, em um só, o que não pode acontecer sem um recolhimento. Antes de dar continuidade aqui, eu vou fazer uma parte. Quando ele diz que a reunião é um ser coletivo, nós podemos classificar como sim, um ser coletivo, porque ela é a união de todos os sentimentos, de todos os pensamentos, daqueles que a compõem. e se esses pensamentos que a compõem forem uníssonos no sentido que eles têm as mesmas intenções, estão na mesma sintonia, então aí é uma reunião perfeita. É um ser coletivo identificado, um ser coletivo com os mesmos ideais, com os mesmos sentimentos. Mas nós sabemos que isso é muito difícil, não é verdade? É difícil todos nós mantermos os mesmos pensamentos ao mesmo tempo. E, vamos dizer assim, durante um determinado período. É só a gente fazer um simples teste. Vamos parar para, nesse momento, vamos parar de pensar. Se todos conseguissem aqui, nesse exato momento, parar de pensar. Vamos fazer esse teste. Aí, está vendo como é difícil? Alguns já pensaram que deu problema na internet, que congelou a imagem, enfim. Então, o pensamento, ele brota aos borbotões. Isso significa que, numa reunião coletiva, estamos todos a emitir pensamentos. Mas, se esses pensamentos não forem uníssonos, não forem convergidos no mesmo caminho, no mesmo sentido, e aí, então, esse ser coletivo, ele vai estar completamente heterogêneo. E aí, então, fica uma reunião mais difícil. A melhor reunião é aquela em que todos os pensamentos são homogêneos. Isso é, voltados para o mesmo ideal. Está certo? Então, vamos continuando aqui. Ele fala o seguinte. Por outro lado, o espírito, chegando num meio completamente simpático, aí está mais à vontade. Aí, achando apenas amigos, vem com mais boa vontade e fica mais disposto a responder. Quem quer que acompanhou com alguma atenção as manifestações espíritas inteligentes pode converser-se desta verdade. Se os pensamentos são divergentes, resulta um choque de ideias desagradáveis para o espírito e, por conseguinte, prejudicial à manifestação. O mesmo acontece com um homem que deve falar numa assembleia. Se ele sente todos os pensamentos lhe serem simpáticos e benevolentes, a impressão que recebe reage sobre sua própria ideia e lhe dá mais inspiração. A unanimidade deste auxílio exerce sobre ele uma espécie de ação magnética que desculpa seus meios enquanto que a indiferença ou a hostilidade o perturbam e o paralisam. É assim que os atores são eletrizados pelos aplausos. Ora, os espíritos bem mais impressionáveis do que os humanos devem sentir melhor ainda a influência do meio. Toda reunião espírita deve, portanto, tender à homogeneidade maior possível. Entende-se bem que falamos daqueles que querem chegar a resultados sérios e verdadeiramente úteis. Se quiserem simplesmente obter comunicações de qualquer modo, sem se importarem da qualidade de quem as dá, é evidente que todas essas preocupações não são necessárias. Mas, então, é preciso não se queixarem da qualidade do produto. Veja, gente, quantas informações ele nos traz nessa resposta. Antes de comentar, um abraço para a Cidinha que entrou agora, para a Carol e para a Conceição. e para a Vilma também. A Ione disse que voltou. Bom, gente, então, veja, vamos por partes, está certo? Ele está dizendo aqui que o espírito, antes de mais nada, ele sente, ele capta as vibrações dos assistentes, de todas as pessoas que estão ali participando dessa reunião. Ora, se temos uma animosidade, qualquer sentimento negativo, ele reagirá sobre esse sentimento e muitas vezes pode não querer ali se manifestar porque ele sente um meio hostil. E a gente mesmo, é óbvio que a gente também sente isso. Quando, por exemplo, você entra num bar ou num estabelecimento qualquer, um estabelecimento mal frequentado, ao adentrar-se naquele bar, naquele estabelecimento, nós captamos uma espécie de atividade específica de ordem inferior e essa atmosfera psíquica logo nos impressiona, logo nos faz um sentimento diferenciado do normal. Aqueles que têm uma maior sensibilidade captam isso com mais intensidade e aqueles com menos sensibilidade captam com menos. Mas todos, evidentemente, captam. Porque essa união dessas vibrações, elas exercem um meio, como ele fala aqui, uma força magnética. é uma força de ordem física, está certo? E sentida pelos nossos átomos, pelas nossas moléculas, pelas nossas células. Então, não há como furtar-se desses sentimentos. Agora, como ele diz, os espíritos que são muito mais sensíveis que nós, eles recebem isso em muito maior amplitude do que nós. Então, evidentemente, um espírito, ele pode se sentir simpático no meio ou não. E essa simpatia, está certo? É que faz com que ele, eventualmente, nos auxilie nessa reunião, dando informações preciosas, nos dando ensinamentos, conselhos, ou não, ou então vai embora. Agora, evidentemente, há também aqueles espíritos que podem furtar-se no meio dessa reunião e miscuir-se dentro dela e provocar determinadas perturbações, então isso faz parte desse processo e nós temos que ir aprendendo com essas informações. Então, ele diz aqui que toda reunião espírita deveria tender à homogeneidade. Isso é, todos os participantes de uma reunião espírita, eles têm que ter pensamentos iguais, pensamentos fraternais, pensamentos unitários, todos voltados para o mesmo objetivo. E aí, o que acontece, então, com a espiritualidade inferior, sabendo que uma reunião mediúnica vai ter sucesso se há a união entre os participantes? Eles fazem justamente ao contrário, eles trabalham, vamos dizer assim, nas entrelinhas para que haja o quê? A cisânia no grupo, para que haja problemas entre os participantes, para que haja mumunhas entre um e outro. E nesse sentido, é muito fácil, não é verdade, gente? Não é muito fácil eu me indispor com o meu colega? Não é muito fácil eu entrar, vamos dizer assim, em questionamentos que, naquele momento, me parecem reais e que, na verdade, faz parte do meu orgulho, da minha vaidade, e eu coloco, então, numa afrontabilidade contra o meu próximo, isso faz com que haja uma desunião no grupo. E, tendo uma desunião no grupo, não há essa homogeneidade que ele está dizendo. A homogeneidade é importante. Então, as trevas, obviamente, trabalham para que o grupo não seja homogêneo, ele não seja unido. E quanto mais ele faz para desunir o grupo, mais esse grupo pode, evidentemente, ir prestando atenção nesses detalhes e ir se defendendo na oração, na vigilância, e pode acatar esses sentimentos, fazendo com que, então, aquela reunião já esteja fadada a não dar certo. Então, nós temos que nos preocupar com esses sentimentos, está certo? Porque o objetivo dos espíritos inferiores é para que não haja a união entre o grupo. não haja a união entre o grupo, então, obviamente, essa reunião não tem força, ela não tem o objetivo final, que é a caridade. Está certo? Um abraço aí para a Eugênia, que entrou, para a Pathy, para a Elaine, para a Maria Neide, que entrou também, para a Patrícia Rodrigues, que entrou, para o Ivan Coiro, para a Zaede e para o Marcelo Obeide. Um abraço a vocês, que possamos aí estar conectados nesses mesmos sentimentos de estudo e aprendizado. Vamos para o próximo item, está certo? Que é o item 332. O recolhimento e a comunhão de pensamentos, sendo as condições essenciais de toda reunião séria, compreende-se que um muito grande número de assistentes deve ser uma das mais contrárias causas da homogeneidade. certamente, não há nenhum limite absoluto a este número e concebe-se que 100 pessoas suficientemente recolhidas e atentas estarão em melhores condições do que 10 que estiverem distraídas e barulhentas. Mas, é evidente também que quanto maior é o número, mais essas condições são difíceis de preencher. é, aliás, um fato provado pela experiência que os pequenos círculos íntimos são sempre mais favoráveis às boas condições e isso pelos motivos que desenvolvemos. Bom, ele deu aqui toda a teoria, vamos dizer assim, da sustentação fluídica daqueles que compõem um grupo mediúnico. Ele diz que um grupo mediúnico é composto de pensamentos e a soma desses pensamentos constitui o que ele chama de um ser coletivo. Aí, ele está entrando no questionamento que quanto maior o número de pessoas, mais difícil é que esse ser coletivo tenha a chamada homogeneidade de pensamento. E isso é uma questão meia lógica, porque quanto mais cabeças pensantes, mais dificuldades que cada um traz consigo, problemas familiares, problemas profissionais, enfim. e para que haja por parte desse grande número de pessoas uma homogeneidade de pensamento é necessário maior esforço. Não é impossível como ele fala, mas ele diz que pela experiência, pela prática, os grupos menores são mais fáceis de manter a chamada homogeneidade mental. E isso é uma questão de lógica, não é verdade, gente? porque quanto menos gente, mais fácil é, vamos dizer assim, a empatia entre o grupo. É mais fácil que esse grupo se afine, porque são menos pessoas, menos dificuldades. E nesse sentido, então, os grupos menores, eles têm uma potencialidade maior. Não significando que os grupos maiores também não o tenham. Ele só deixa bem claro aqui que há maior dificuldade em se manter essa homogeneidade. E aí a gente percebe, por exemplo, dos problemas que encontramos nos grandes centros espíritas e os problemas que encontramos nos pequenos centros espíritas. Cada um dentro das suas potencialidades, mas é mais fácil que os grupos menores entrem em acordo melhor, porque são menos pessoas, são menos problemas, é mais fácil de se equacionar as dificuldades alheias do que se equacionar dificuldades de muitas pessoas. Então, evidentemente, aqui ele está recomendando que essas reuniões sejam das menos pessoas é mais fácil de acontecer. Se nós lembrarmos que Jesus dizia que onde houvesse duas ou três pessoas reunidas em nome dele, ali ele estaria. não é isso que Jesus fala? Todavia, estar reunido em nome de Jesus não é só pro forma, está certo? Não é só da boca para fora. Estar reunido em nome de Jesus é estar o tempo todo conectado nessas máximas que Jesus pregou. da caridade, da fraternidade, do perdão é estar todo momento numa reunião mediúnica conectado com o evangelho de Jesus. Então, nesse sentido, é aí que nós temos que perceber a dificuldade que é manter-se um grande grupo ou a afinação de um grande grupo. Então, quanto menor o grupo, mais fácil é de acontecer. Eu queria mandar um abraço para o Júlio César Ferri, para o Júlio Torres, para o Michel Martins e para o Nelson, que é o meu cunhado lá da Paraíba. Um abraço aí para você, Nelson. Então, vamos dando prosseguimento. Outra coisa que eu esqueci de dizer é o seguinte, ele fala aqui que o recolhimento numa reunião é importantíssimo. Então, o que significa o recolhimento? Significa que ao adentrarmos na casa espírita ou numa igreja ou em qualquer lugar que nós vamos sintonizar com a religiosidade, com forças extra físicas, nós precisamos estar concentrados, precisamos estar tranquilos, serenos, conectados. Então, eu não posso chegar numa reunião mediúnica, conversar com todas as pessoas, querer saber das novidades, querer saber das fofocas, querer saber o que está acontecendo aí, se houve algum problema ou não. Eu tenho que chegar em recolhimento, cumprimento as pessoas, porque é falta de educação, chegar no lugar e não cumprimentar, não é verdade? Eu cumprimento as pessoas educadamente e vou para a sala mediúnica para recolher, fazer aí uma introspecção, fazer uma concentração, uma meditação, entrar em contato com a espiritualidade, com o eu interior, está certo? e a prática nos recomenda que isso seja feito pelo menos por 15 minutos. Então, não adianta eu chegar em cima da hora numa reunião mediúnica, esbaforido, onde muitas vezes o portão já está fechado, aí eu bato no portão para que ele seja aberto, já vou me desconcentrar o grupo, eu entro esbaforido, sento na mesa ofegante, isso é, eu estou já trabalhando ao contrário do que deveria estar acontecendo. Então, esse recolhimento, gente, é fundamental. Cheguemos com 15 minutos de antecedência, fica quietinho, entra em oração, se conecta com a espiritualidade, respira profundamente, medita ali naquele momento e aí, sim, eu vou estar já numa sintonia propícia para que tudo aconteça da melhor forma possível. Um abraço aí para o Edson Pedreira, para a Yara Abadi, a Yara faz tempo que nós nos vemos, para a Sueli, um abraço aí para a Sueli que está se recuperando lá no hospital e nós vamos aí continuando com a nossa aula. Agora vamos para o item 333. Há ainda um outro ponto que não é menos necessário, é a regularidade das reuniões. Em todas, há sempre espíritos que poderíamos chamar de frequentadores, e não entendemos por isso esses espíritos que se encontram em toda parte a se imiscuir em tudo. Eles são quer espíritos protetores, quer aqueles que interrogamos mais frequentemente. É preciso não pensar que esses espíritos não têm outra coisa a fazer do que nos ouvir. Eles têm suas ocupações e podem, além do mais, se encontrar em condições desfavoráveis para serem evocados. Quando as reuniões têm lugar e dias e horas fixas, eles se preparam por consequência e é raro que faltem a elas. Antes de dar prosseguimento aqui, eu gostaria de fazer um comentário. Então, gente, ele define aqui essa importância a respeito da chamada frequência. A frequência, o método e a disciplina são prerrogativas da espiritualidade superior. Na espiritualidade superior, meus queridos, não existe improviso. A improvisação fica por nossa conta. Diz que o brasileiro é ótimo para improvisar, não é verdade? Lá na espiritualidade não funciona assim. A espiritualidade é de luz, está certo? Por quê? Porque tudo é metodicamente planejado, com antecedência, com todo o cuidado, observando todos os detalhes. Então, o que acontece? Se a gente não marca a hora, se a gente não tem uma frequência, se a gente não tem uma disciplina, o que vai acontecer? Os espíritos de luz, aqueles mais capacitados, não vão nos auxiliar, porque, obviamente, eles têm outros compromissos mais sérios, porque, na medida que a gente não torna a coisa séria, eles, por sua vez, também não vão nos auxiliar. E aí, quem vai nos auxiliar serão outros que não têm essa mesma seriedade que ele está dizendo. Ele está dizendo aqui que há espíritos que são chamados frequentadores, no sentido que eles estão ali para nos auxiliar desde que façamos a nossa parte, desde que sejamos metódicos, desde que sejamos criteriosos, no sentido de fazermos a coisa certa, de começarmos no horário certo, de termos uma regularidade, e isso é muito importante na questão, principalmente, do chamado evangelho no lar. Todo espírita sabe da importância do evangelho no lar. Então, se a gente faz o evangelho no lar uma vez, depois, daqui a dois meses faz novamente, daqui a três meses faz novamente, não criando essa regularidade, os espíritos luminosos também não assumem aquele compromisso para conosco, porque, obviamente, eles vão fazer coisas que são pertinentes à estrutura e, vamos dizer assim, à responsabilidade que eles têm em relação às criaturas. Então, nós temos que ter a responsabilidade, a disciplina e o método para podermos, então, terem em nossa companhia espíritos de maior capacidade. Então, quanto mais responsáveis, quanto mais metódicos, mais disciplinados nós sejamos, então, evidentemente, as nossas reuniões terão participações de espíritos mais elevados. Está certo? Continuando aqui a leitura, então, ele fala o seguinte, deles, há mesmo os que levam a pontualidade ao excesso. Eles se melindram por um quarto de hora de atraso e se eles mesmos marcam a hora de uma entrevista, chamá-lo em vão alguns minutos antes. Acrescentemos, todavia, que, ainda que os espíritos prefiram a regularidade, os que são verdadeiramente superiores não são meticulosos até esse ponto. A exigência de uma pontualidade rigorosa é um sinal de inferioridade. Como tudo o que é pueril, fora das horas consagradas, eles podem, sem dúvida, vir e até vêm de boa vontade se o objetivo é útil. Mas nada é mais prejudicial às boas comunicações do que chamá-los à torto e ao direito, quando nos der na cabeça e, sobretudo, sem motivo sério. Como eles não são obrigados a se submeter aos nossos caprichos, poderão não comparecer e é então principalmente que outros podem tomar-lhe o lugar e o nome. Veja, a princípio aqui, parece até uma contradição no sentido que os espíritos superiores não ligam muito para a chamada pontualidade. Não devemos levar isso ao pé da letra no sentido que quanto mais elevado é o espírito, mais atarefado ele é, mais afazeres importantes ele tem a cumprir, e nesse sentido muitas vezes obviamente eles podem participar da nossa reunião mas naquela hora aprazada eles estão ocupados com outras coisas tão importantes ou mais até do que a nossa própria reunião. Isso não significa que eles não possam vir à nossa reunião e nos dar a chamada palinha. Vai lá e nos auxilia em determinado sentido um espírito renitente ou um obsessor muito difícil de ser lidado e aí então eles chegam naquele momento e auxiliam ali os benfeitores que já estão ali na nossa reunião. Então nesse sentido ele quis dizer exatamente isso que quanto mais elevado é o espírito mais outras outras obrigações ele tem e evidentemente eles não ficam ali ao bel prazer nos esperando desde o início ali. Evidentemente a pontualidade é importante a assiduidade é importante a frequência é importante e quanto mais nós estivermos nesse caminho melhor será para todos nós. Um abraço aí para Mônica Nunes a Miriam entrou agora Alice Melo também entrou o Edson Pedreira ele está dizendo o seguinte meu amigo você falou tudo o que eu precisava ouvir de um sábio sempre reclamo no centro hospital espírita que frequento. É isso aí Edson vamos continuar junto aí trocando as ideias os comentários de vocês são importantes. Vamos aí para o próximo que é ele já entra nas chamadas sociedades propriamente ditas. Como eu falei no começo nós estamos já no fim do estudo do livro dos espíritos e obviamente Kardec que é um sábio era um sábio ele nos dá de forma mastigada tudo o que é necessário para que possamos aprender a nos comunicar com a espiritualidade e por isso que o livro dos médiuns também abrange as chamadas sociedades espíritas a formação de uma sociedade também as reuniões espíritas ele acabou de nos explicar como devem se proceder então é importante todos os aspectos que nós tenhamos em consideração o exemplo que Kardec nos dá a respeito inclusive da formação de uma sociedade espírita então vamos lá tudo o que dissemos sobre as reuniões em geral se aplica naturalmente a sociedades regularmente constituídas estas entretanto tem de lutar contra algumas dificuldades especiais que se originam do próprio laço que une os seus membros perguntas nos tem sido feitas várias vezes sobre uma organização resumiremos nossa resposta aqui em algumas palavras antes de continuar gente eu queria dizer o seguinte toda sociedade espírita que se forma ela se forma com objetivos e a maioria dessas sociedades elas se formam geralmente com a dissidência de algumas de alguma sociedade que já existia anteriormente e geralmente por exemplo centros espíritas maiores com mais trabalhadores que em determinado momento começam a ter uma determinada divergência seja ela doutrinária ou administrativa e aí então aqueles que não estão contentes acabam se unindo para abrir uma nova sociedade isso é o que tem acontecido na grande maioria das vezes mesmo porque como hoje já temos muitos agrupamentos espíritas então muitos se formam dos já existentes anteriores no passado não era assim no passado os agrupamentos que iam nascendo eram pessoas que acabavam se conhecendo que tinham os mesmos ideais e acabavam combinando e aí então iam se formando os pequenos grupos e assim sucessivamente com o aumento dos chamados espíritas foi aumentando também os números dos centros aumentando a grandiosidade desses centros hoje nós temos centros com três mil trabalhadores quatro mil trabalhadores então é muita coisa né gente e esses centros acabam sendo uma espécie de berçários para novos centros então isso faz parte desse processo e por isso que ele fala que ele vai começar aqui a nos dizer determinados aspectos né então continuando o espiritismo que apenas nasce é ainda muito diversamente apreciado muito pouco compreendido em sua essência por um grande número de adeptos para oferecer um vínculo poderoso entre os membros de que poderíamos chamar uma associação então veja já começa a primeira dica aqui né como é uma doutrina nascente né vamos dizer assim aqueles ideais que formam determinados grupos ainda é difícil de existir para que essas pessoas se unam né por esses verdadeiros ideais né acabam se unindo obviamente mas não necessariamente com os ideais mais nobres né do sentido lato senso que ele está dizendo aqui tá um abraço aí para o meu outro cunhado João Fábio que está lá na Paraíba também tá certo um abraço para todos vocês e para Marina Diamantaras que também entrou agora tá e a Maria Pereira bom então continuando tá o mesmo não acontece com os primeiros porque sobre a questão moral não pode existir duas maneiras de ver também se deve notar que em toda parte onde se encontra uma confiança recíproca os atrai uns para os outros a benevolência mútua que reina entre eles expulsa o embaraço e o constrangimento que nasce da suscetibilidade do orgulho e que se ofende pela menor contradição do egoísmo que reclama tudo para si uma sociedade onde tais sentimentos reinassem sem divisão onde se reunisse com o objetivo de virem se instruir com os ensinamentos dos espíritos e não na esperança de ver coisas mais ou menos interessantes ou para fazer prevalecer sua opinião uma tal sociedade dizemos seria tão somente viável mas indissolúvel então aqui ele está dizendo que quando uma sociedade nasce com os verdadeiros ideais os mais nobres a qual Cristo pregara e que Kardec nos dá de uma forma clara e objetiva se a sociedade nascesse estritamente com esses ideais ela seria praticamente indissolúvel mas esses ideais gente o que eles são na verdade os ideais é a somatória do que há no coração daqueles que os constituem então esses ideais eles são o que representam a individualidade de cada um a sua questão filosófica aquilo que ele acredita aquilo que ele anseia então nesse sentido esses ideais por enquanto ainda na face da terra eles não são tão nobres assim como ele está nos dizendo aqui muitas vezes nós queremos abrir um centro espírita seja por nosso orgulho ou pela nossa prepotência ou querer impor determinados conceitos mas e no fundo no fundo não são aqueles a qual Cristo pregar então evidentemente estamos num processo de reforma estamos num processo de crescimento espiritual e vamos aprendendo com os nossos próprios erros cada um dentro do seu aspecto de crescimento espiritual na chamada reforma íntima que todo centro prega que todo centro se esforça para fazer com que seus adeptos entrem nesse contexto é uma das ferramentas para a pessoa ir crescendo e se lapidando como ser humano tá certo nós temos aqui uns comentários vamos ver aqui o Ataide está dizendo o seguinte dado o número grande de centros que existem a possibilidade de terem visões diferentes da doutrina pode ocorrer ou mesmo terem modos operantes diferentes pode ser isso qual o remédio para isso então obviamente o Ataide como a gente comentou e como Kardec fala quando há muitas pessoas reunidas muitas pessoas têm visões diferentes da doutrina e essas visões diferentes da doutrina em determinado momento elas podem ser o que? contraditórias até nesse sentido tendo essa contradição acaba evidentemente havendo divergências e essa divergência pode levar a vamos dizer assim a que pessoas acabem saindo dali e querendo abrir um outro centro o remédio para isso ele próprio já falou é que os verdadeiros ideais os verdadeiros sentimentos sejam aqueles que o Cristo pregou e quando esses sentimentos forem verdadeiros quando eles realmente forem aquilo na sua mais pureza cristalina identidade moral então como ele diz aqui as sociedades serão indissolúveis enquanto não houver esse verdadeiro sentimento dentro de nós nós estaremos ainda suscetíveis as nossas próprias falhas as nossas próprias vicissitudes e fazendo com que elas entrem em choque com irmãos que muitas vezes não aceitam os nossos ideais e não concordam com os nossos pensamentos um abraço para Marina Cardoso lá de Taubaté que agora também tá certo vamos então dando prosseguimento né vamos para o item 3 3 3 5 vimos de qual importância é a uniformidade de sentimentos para a obtenção de bons resultados esta uniformidade é necessariamente tanto mais difícil de obter quanto maior é o número nas pequenas reuniões todos se conhecem melhor estão mais seguros dos elementos que nelas se introduzem o silêncio e o recolhimento aí são mais fáceis e tudo aí se passa como em família as grandes assembleias excluem a intimidade pela variedade dos elementos de que se compõem existem locais especiais recursos pecuniários e um aparelhamento administrativo desnecessário nos pequenos grupos a divergência dos caracteres nas ideias das opiniões aparece melhor nas grandes assembleias e oferece aos espíritos perturbadores mais facilidade para nela semear a discórdia então veja ele já está dando alguns elementos aqui que na prática acaba sendo uma verdade abrir um centro espírita pequeno é muito mais fácil desde a parte vamos dizer assim física em si os recursos para que haja um mobiliário menos cadeiras menos estrutura mobiliária enfim o aluguel mais barato então tudo concorre para a facilidade e a execução dos pequenos centros né e aí ele diz também que nos grandes centros como há muitas muitas pessoas né e também as dificuldades de você administrar tanto da parte burocrática da parte física mas também da parte psíquica né em que você tem ali que tapar o sol com a peneira porque muitas vezes né há conflitos que você não consegue mediar porque são muitas pessoas então nesse sentido é tudo mais difícil quando o centro é maior e dos centros menores fica tudo mais fácil nós temos aqui acho que um novo comentário vamos dar uma olhadinha só o Eduardo que nos dá o boa noite o Luiz Henrique também um abraço para o Luiz faz tempo que nós não vemos né a Jean Carla um abraço Jean faz tempo também que a gente não se vê a Gilmara um abraço para a Gilmara e a Irana Araújo um abraço para vocês tá certo então continuando mas a reunião é numerosa mais difícil de contentar todo mundo cada um desejaria que os trabalhos fossem dirigidos a sua vontade que se ocupassem de preferência de assuntos que o interessassem mais alguns pensam que o título de sócio lhes dá direito de impor sua maneira de ver daí as divergências uma causa de mal estar que traz cedo ou tarde desunião depois a dissolução sorte de todas as sociedades qualquer que seja o objetivo vocês conhecem casos assim meus queridos né pessoas que são sócios ali estarem às vezes até contribuindo regularmente né se acham às vezes no direito de interferir em todos os aspectos né não significa que as pessoas sendo sócias elas podem se imiscuir em todos os setores né então nesse sentido nós temos que ter a humildade nós temos que ter o momento certo e como se fala determinadas coisas né na grande maioria das vezes os problemas sempre surgem nas formas que se é expressado né e que muitas vezes nós falamos que é muito melhor nós respirarmos contarmos até dez para emitir uma opinião né então aquelas opiniões no calor das discussões no calor né dos sentimentos muitas vezes elas até não condizem com o que realmente a pessoa ali está sentindo então nesse sentido né nós temos que ter o bom senso para que em determinados momentos a gente não exploda e não fale determinadas bobagens tá certo e aí continuando né as pequenas reuniões não estão sujeitas as mesmas flutuações a queda de uma grande sociedade seria um revés aparente para a causa do espiritismo e seus inimigos não deixariam de se prevalecer dela a dissolução de um pequeno grupo passa desapercebido e além do mais se um se dispersa vinte outros se formam ao lado ora vinte grupos de quinze ou vinte pessoas obterão mais e farão mais para a propagação do que uma assembleia de trezentas a quatrocentas pessoas eu queria fazer mais um comentário a respeito disso é o seguinte né a gente sabe que cada vez mais nós temos mais adeptos na doutrina espírita o último censo se eu não me engano deu mais de quatro milhões né então nesse sentido o que que acontece a espiritualidade que está no comando de todas as coisas né que ela está por trás de tudo né permitindo que o mal aconteça e que usando o mal como a chamada pedagogia pedagogia divina elas sabem muito bem né que quando um grupo né fecha abre outros nesse sentido e nesse sentido nós estamos percebendo que cada vez mais a doutrina espírita está crescendo ora só observarmos por exemplo a internet gente né quantos centros existem aí nas redes sociais quantas palestras ao vivo nós estamos tendo nesse momento de crise que estamos a passar se a gente pegar aí por exemplo a rede social no feed de notícias nós vamos ver muitos centros dando palestra online né enfim então a doutrina está a crescer se ela está a crescer gente é porque existe por trás um comando essa nau não está desgovernada né nós não estamos à mercê das ondas ao contrário estamos navegando em mares tempestuosos mas com um comandante mais do que capaz então estamos aí no curso do rumo das coisas e quando um centro espírita deixa de existir outros abrem para suprir essas necessidades a Mônica está dizendo o seguinte quanto a duração dos cursos porque são diferentes entre as casas espíritas existe um tempo mínimo para cada um básico mediúnicos evangelização entre outros é nesse tocante Mônica a gente tem que perceber o seguinte que diferentemente por exemplo de outras religiões a doutrina espírita ela não tem um viés vamos dizer assim que obrigue a todos os centros a seguirem uma coordenação né obviamente nós temos entidades como a FEB por exemplo né como a UZ por exemplo e que nos dão determinados nortes e nos dão sugestões para seguirmos essa ou aquela metodologia mas elas não nos obrigam a fazer isso ou aquilo e nesse sentido então cada casa se propõe dentro do chamado da codificação a fazer um método de ensino compatível com seus anseios com aquilo que eles acreditam dentro da sua didática mais conveniente a cada casa né então por isso que encontramos dentro do seio espírita várias didáticas a respeito dos estudos mas o mais importante que tudo isso Mônica que os estudos estejam sempre dentro da codificação que sejam derivações e que estejam voltados tendo como base a codificação espírita e por isso chama-se codificação que é a base de tudo na verdade quando uma casa espírita deixa de estudar a codificação alguma coisa está errada a título de inventar a título de ser de vanguarda a outro título qualquer que seja se não está estudando a codificação alguma coisa está errada se está dizendo que a codificação está atrasada que foi do século passado dois séculos atrás que ela já não é mais atual alguma coisa está errada tá certo porque a codificação ela é sempre atual né ela sempre ao contrário a gente vai observando que cada vez mais a ciência está chegando nos postulados a qual isso já foi falado lá atrás então nesse sentido nós temos que ter sempre esse cuidado de estarmos estudando a codificação tá certo a Irana Araújo que é lá do centro Irmã Gertrude está dizendo o seguinte continuemos com o trabalho humanitário com cuidados que o momento pede exatamente temos que continuar estudando e de alguma forma também continuar com o nosso trabalho fraternal né porque o estudo é importante mas também importante que façamos a nossa parte tá a Patrícia está dizendo o seguinte só nós ganhamos com esses estudos não importa certificado e sim estarmos sempre em estudo e evolução é isso aí Patrícia então prosseguindo aqui o comentário de Kardec é o seguinte dirão sem dúvida que os membros de uma sociedade que agissem como acabamos de dizer não seriam verdadeiros espíritas já que o primeiro dever que impõe a doutrina é a caridade e a benevolência isso é perfeitamente justo contudo aqueles que pensam assim são espíritas de nome antes que de fato não pertencem certamente a terceira categoria mas quem diz que é verdadeiro espírita mas quem diz que é verdadeiro espírita qualquer um aqui se representa uma consideração que não é sem gravidade então vai um pouco de encontro com o que a Irana estava falando e que outros aí comentaram nós temos que sim que ter esse cuidado quando estamos a formar uma sociedade os objetivos a qual nós nos propusemos tem que ser sempre de ordem elevada quando nos propomos a nos reunir em nome do Cristo para auxílio fraternal nós precisamos estar antes de mais nada com todo o espírito preparado para sermos melhores como criaturas muitas vezes nós vamos abrir mão de determinados confortos de determinadas prerrogativas em prol de alguém esse sentimento se nós não tivermos dentro de nós então fica tudo muito difícil nós temos que aprender a nos doar nós temos que aprender a ser maleáveis a sermos pessoas mais observar mais as dificuldades alheias então aqueles que entram e que trazem sobre si a responsabilidade da coordenação de um centro espírita mais do que qualquer outro eles tem que fazer isso não só pelo exemplo mas sentir isso em seu coração porque se eles não sentem em seu coração fica tudo mais difícil né porque realmente os compromissos não são fáceis né e nós temos que ter em mente que nós estamos trabalhando em prol não só da divulgação espírita mas como a nossa amiga ali atrás falou nós temos que ter esse sentimento humanitário para com todos nós um abraço aí para a Graziella que entrou a Mônica Alex está dizendo acredito que diz muito a respeito do entendimento e personalismo sim tem a ver sim com o personalismo e a Patrícia está dizendo o seguinte não importa o quanto dure sem estudos não há melhoras interiores um abraço para o André André Luiz Romão meu querido amigo um abraço para você para a Rosângela que entrou também a Mônica diz que entendeu grata pelo esclarecimento um abraço para a Mari para a Shirlene Alves e para o Edson Reco que entraram aí também para o Edson Jesus Santos que entrou né isso aí gente um abraço para vocês e para a Sheila Alves também então vamos dando prosseguimento né nós temos ainda um tempo aqui nos nossos estudos eu só queria um pouquinho mais de participação dos nossos das ouvintes né por favor aí esse é o momento da gente trocar ideias aqui de estarmos trocando opiniões por favor aí quem tiver com queira falar alguma coisa queira perguntar alguma coisa essa é a hora da gente trocar informações tá certo a Mônica a Mônica diz o seguinte quanto mais seres humanos juntos maiores as dificuldades é na verdade sim ô Patrícia quanto mais pessoas reunidas juntas maiores as dificuldades como ele disse aqui são mais pensamentos divergentes mas ao mesmo tempo também não deixa de ser maior vamos dizer assim aprendizado né porque quanto mais concessão eu faço quanto mais tolerância eu tenho quanto mais paciência eu tenho para com aqueles que estão convivendo comigo mais eu cresço e como nada é o acaso as pessoas que estão reunidas ali num centro espírita não é o acaso que a reuniram não é verdade então esse acaso que não é o acaso faz parte do processo de aprendizado e justamente esse trato entre um e outro é que vai fazer com que nós todos nos cresçamos com uma luz tá vamos em frente que é a 3 3 meia não esqueçamos que o espiritismo tem inimigos interessados em contradizê-lo e que vem seu êxito com despeito os mais perigosos não são aqueles que o atacam abertamente mas aqueles que agem na sombra aqueles que o acariciam com uma mão e o prejudicam com outra estes seres maldosos se imiscuem por toda a parte onde esperam fazer o mal como sabem que a união é uma força procuram destruí-la jogando a tocha da discórdia gente isso a gente já comentou tá certo então um grupo espírita sempre haverá dificuldades principalmente quando esse grupo está realizando um bom trabalho em prol do bem como ele acabou de dizer aqui que o mal nesse sentido não fica satisfeito quando o bem está sendo executado então evidentemente eles vão fazer de tudo para que isso vamos dizer assim seja um objetivo nós vamos destruir aquele centro nós vamos jogar um para com o outro vamos criar ali no meio a cisânia vamos colocar a maledicência né vamos colocar todos os ingredientes para fazer uns contra os outros e aí também como já foi falado isso é permitido pela espiritualidade de luz para que possamos aprender com os nossos próprios erros isso faz parte desse processo de aprendizado que todos nós estamos submetidos tá certo a Mônica Nunes está dizendo o seguinte só para você e os colegas saberem na Seara Bendita em São Paulo a escola de educação mediúnica completa tem duração de nove anos cada grupo tem essa essa logística principalmente os grandes centros como a Seara Bendita né que talvez seja um dos centros maiores que existe aí em São Paulo eles têm essa essa longa atividade aí porque também são muitos trabalhadores né então a dinâmica é bem diferente das casas pequenas e aí continuando aqui ele fala o seguinte quem diz então que aqueles que nas reuniões semeiam a perturbação e a Cisânia não são agentes provocadores interessados na desordem sem dúvida não são nem verdadeiros nem bons espíritas não podem jamais fazer bem e podem causar muito mal compreende-se que eles têm infinitamente mais facilidades em se insinuar nas reuniões numerosas do que nos pequenos grupos onde todo mundo se conhece em favor das surdas manobras que podem desacerbidas semearem a dúvida da desconfiança e da desafeição sobre a aparência de um hipócrita interesse pela causa criticam tudo formam concíliabos e rodinhas que logo quebram a harmonia do conjunto é o que eles querem ele está dizendo aqui gente que muitas vezes há irmãos que acabam sendo pivôs de escândalos são pessoas que infelizmente se deixam influenciar pelas trevas e acabam sendo agentes de perturbadores pessoas que sempre estão de mal com a vida que estão sempre criticando são sempre azedas nunca nada está bom nunca se esforçam para dar um pouco de si mas são fáceis em cobrar são fáceis em criticar e são lesas e tardas para contribuir então nesse sentido gente nós temos que perceber que muitos irmãos infelizmente acabam sendo pivôs de grandes dificuldades numa casa espírita e eventualmente nessas dificuldades como já foi falado são permitidas pela espiritualidade para o crescimento de todas as pessoas todo mundo acaba crescendo com esse chamado escândalo e por isso que Jesus nesse sentido também diz que o escândalo é necessário mas ai por quem ele vir então muitas vezes numa casa é permitido que haja esses agentes para podermos compreender melhor a nossa fé a nossa perseverança a nossa dedicação a nossa paciência a nossa tolerância mas de um jeito ou de outro essas pessoas acabam se afastando de alguma forma porque elas elas são como o óleo e a água elas não se misturam e evidentemente então elas acabam se afastando de alguma forma um abraço ai para Caroline Lima que entrou agora e ai a Mônica está dizendo que ela está estudando lá na Seara é isso ai Mônica sempre estarmos estudando diante de tais indivíduos apelar para os sentimentos da caridade e da fraternidade é falar a surdos voluntários porque seu objetivo é precisamente de destruir esses sentimentos que são os maiores obstáculos às suas intrigas este estado de coisas deplorável em todas as sociedades ainda é o mais nas sociedades espíritas porque se não leva a uma ruptura causa uma preocupação incompatível com o recolhimento e atenção então nós sabemos que realmente há esses problemas isso está bem claro ali principalmente nos centros maiores que há muitos problemas e também nos centros menores nos centros menores os problemas giram sempre em torno muitas vezes da fofoca da maledicência que acontece jogando um contra o outro então é preciso que nós tenhamos muito cuidado e muitas vezes isso é motivo de fazer com que um centro se feche a Maria do Socorro está dizendo o seguinte importante é se manter harmonizado nas reuniões mediúnicas e para isso manter um elo de amizade e o carinho entre todos no grupo exatamente isso Maria nós temos que nos esforçar para manter esse elo de amizade e esse elo de amizade nem sempre é fácil nós precisamos às vezes fazer concessões a gente precisa tolerar a gente precisa perdoar mas isso tudo é crescimento e faz parte do processo então gente fica bem claro aí nesse item que nós estudamos que há inimigos da luz inimigos das trevas e que não querem que determinados centros e principalmente aqueles que fazem um bom trabalho sigam em frente façam o seu objetivo e para que eles consigam atingir o desiderato infeliz deles eles vão justamente em determinadas pessoas geralmente aquelas que tem ainda determinadas falhas e fraquezas pessoas acabam sendo o pivô da discórdia da desunião e acabam de alguma forma promovendo os rachos que existe dentro desse de toda a casa espírita toda a casa espírita está suscetível a receber influências negativas não significa que elas não sejam intransponíveis ao contrário porque nós vemos aí a grande maioria dos centros espíritas prosseguindo perseverando ampliando seus trabalhos mas muitas vezes acabam renovando os seus participantes acaba de tempos em tempos sai um grupo e entra outro esse grupo que saiu muitas vezes ele fraquejou nesse sentido e deixou-se se influenciar mas outros assumem e outros continuam a obra que não é de nenhum de nós nenhum centro espírita é dos seus diretores é dos seus participantes é do seu conselho fiscal o centro espírita é obra de Jesus e se o centro espírita é obra de Jesus essa obra ela começou na espiritualidade e para ela começar no físico essa obra precisa de mãos de aparelhos de instrumentos os diretores os seus assistentes são esses aparelhos esses instrumentos e quando um aparelho um instrumento não está afinado com a obra de Jesus muitas vezes são recambiados dá um jeito de se tirar como uma corda que estoura você vai lá compra uma corda nova e coloca no violão novamente ele volta a outra vez assim sucessivamente então os trabalhadores que não estão afinados eles acabam de um jeito saindo a Mônica Alex diz o seguinte não é o acaso que nós um dentro de uma casa espírita o amor a fraternidade tem que estar presente nos relacionamentos entre todos isso é fundamental né Mônica todos nós temos que aprender a amar a tolerar a fazer com que todos nós estejamos num único e ideal objetivo um abraço para Mara Antunes que entrou agora tá certo bom então vamos para o próximo item nós temos um tempinho ainda né eu gostaria que o pessoal participasse mais aí gente daqui a pouco nós estamos chegando ao fim né ainda dá tempo aí de algum comentário alguma pergunta tá certo é só perguntar se a reunião está em mau caminho dirão homens sensatos e bem intencionados não tem o direito de crítica e deixam e devem deixar passar o mal sem nada dizerem aproveitá-lo pelo seu silêncio sem nenhuma dúvida é o seu direito é mesmo um dever mas se a intenção deles é realmente boa emitem sua opinião com decência e benevolência abertamente e não as ocultas se não é seguida retiram-se porque não se concebe que quem não tem nenhuma segunda intenção se obstine permanecer numa sociedade onde se fazem coisas que não lhe convêm isso é uma coisa interessante também né se você dentro ali do seu bom senso acha que as pessoas a diretoria está tomando um caminho errado está fazendo está metendo os pés pelas mãos e você de alguma forma tenta esclarecê-los com bom senso com disciplina com educação com todas as práticas de generosidade possível e mesmo assim você não é atendido não faz sentido você permanecer naquela casa porque ela está contrária as suas opiniões a sua metodologia então aí no caso vá procurar uma casa que mais você se afine que mais você se sintonize porque é muito ruim você estar num grupo com um pensamento completamente alheio aquele grupo né e mesmo você estando certo mesmo você estando com toda razão né e se você de alguma forma não consegue colocar as suas ideias que elas não estão a prevalecer você está ali vamos dizer assim gritando ao vento nesse sentido então é mais fácil você procurar uma outra casa que esteja na sua sintonia e que você vai contribuir da melhor forma possível tá certo e continuando ele fala o seguinte podemos então estabelecer um princípio que quem quer que numa reunião espírita provoca desordem ou a desunião ostensiva ou dissimuladamente por quaisquer meios é ou um agente provocador ou pelo menos um muito mal espírita do qual nós devemos desembarassar quanto antes mas os próprios compromissos que ligam todos os membros tornam-se para isso frequentemente um obstáculo eis porque convém evitar compromissos indissolúveis os homens de bem estão sempre suficientemente comprometidos os mal intencionados sempre ou estão demais nesse aspecto eu lembro aí de um amigo nosso seu Gilson Alves Lima grande seu Gilson que ele sempre foi uma pessoa disciplinadora nunca teve poucas palavras para determinadas coisas e como presidente de centro que ele foi por um bom tempo lá em Itajubá ele sempre me deu alguns exemplos de às vezes tem que se cortar o mal pela raiz nesse sentido é necessário falar o que tiver que ser falado obviamente sempre com educação com respeito mas quando se observa que aquilo ali está gerando um mal e que lá na frente vai repercutir em alguma coisa muito ruim então é preciso que ser falado a Irana Araújo está dizendo o seguinte estou muito grata por suas explicações me fortalece no caminho que escolhi seguir nós é que agradecemos Irana e esteja sempre conosco aí ligados nesse elo de amor e fraternidade né então dá pra gente ainda falar aí sobre o último item estamos acabando o nosso estudo né vamos falar o último item que é o 338 do dia porque ainda mais pela frente tá certo e aí na semana que vem a gente continua mas o último de hoje é o 338 né além dos indivíduos notoriamente malévolos que se insinuam nas reuniões aqueles que por caráter levantam perturbação consigo em toda a parte em que se acham não será demais sermos muito cautelosos quanto aos elementos novos que introduzimos nas reuniões os piores nesse caso não são os ignorantes do assunto nem mesmo os que não acreditam a convicção se adquire apenas pela experiência e há pessoas que querem esclarecer se de boa fé aqueles sobretudo contra os quais é preciso precaver se são os indivíduos de sistemas ideias preconcebidas ou incrédulos apesar de tudo que duvidam de tudo mesmo sem evidência os orgulhosos que pretendem ter sozinhos a luz infusa querem por toda a parte impor a sua opinião e olham com desdém quem quer que não pense como eles não se deixem iludir por seu pretenso desejo de se esclarecer deles a mais do que se zangaria ao ser forçado a confessar que se enganou guardem-se sobretudo desses declamadores insípidos que querem sempre ter a última palavra e daqueles que estão satisfeitos com a contradição uns e outros fazem perder tempo sem proveito para eles próprios os espíritos que não gostam de palavras inúteis aqui né gente ele está dando um conselho fundamental e que hoje muitas casas elas dão nesse sentido primeiro não se introduz alguém novo na casa por exemplo nos trabalhos que a casa já executa por isso que há hoje o chamado regimento interno em que a pessoa precisa passar por uma adaptação a pessoa tem que se sintonizar com os elos fraternais que a casa tem e isso só acontece com o que? com a participação em situações que ela não tenha nenhuma ascendência maior por exemplo nos trabalhos mediúnicos a pessoa começa a frequentar o curso da casa e aí no curso você já vai percebendo como é que é essa pessoa a maneira como ela se comporta como ela fala as coisas enfim é necessário cautela para se introduzir alguém dentro de uma casa espírita jamais pode chegar alguém de outra casa mesmo que mesmo que argumente que ele já estudou todos os cursos já fez tudo conhece tudo não se deve se proceder dessa forma a pessoa tem que ser introduzida com parcimônia com equilíbrio para ela ir se adaptando a todas as características que a casa tem para ir sentindo vamos dizer assim a personalidade que cada casa tem e se ela se afina ou não com esse modus operandi porque muitas vezes a pessoa tem um conhecimento mas ela não se afina com a proposta filosófica que a casa adota e isso não é nem ruim de um lado nem ruim do outro apenas é como um casamento que não deu certo então nesse sentido tem que ir com calma e tranquilidade o Reginaldo entrou está dizendo-se boa noite grande Mário você sempre ativo parabéns e a Mônica está dizendo o seguinte sempre seremos atacados pois faz parte também de nosso aprendizado para nos tornarmos mais tolerantes mais caridosos uns para com os outros conforme vamos melhorando vamos compreendendo estes mecanismos sempre aprendizado e o Roberto com o paiolo Betão está dizendo Maria um forte abraço melhor ainda estamos nos centros espíritas da mesma cidade das cidades vizinhas ligadas nessa harmonia e a ligação realizar eventos juntos e outras atividades é isso aí Beto depois ele fala que ainda a sociedade espírita está crescendo sempre a Irana está dizendo o seguinte nós que temos um pouco mais de estudo sobre a espiritualidade entendo que somos mais responsáveis por nossas escolhas por ter o conhecimento gratidão muita luz e paz meu irmão em Cristo é isso aí minha querida paz e amor para você também bom então nós vamos terminando aí essas nossas participações vamos desejando a todos os irmãos que nesse momento enfrentam aí as dificuldades que estão passando por todos os problemas e que nada é o acaso meus queridos nós estamos percebendo que todos nós estamos enfrentando a mesma dificuldade na China no Japão na Rússia em Singapur em qualquer lugar do planeta hoje todos nós estamos vivendo o mesmo problema é o acaso isso? não é o acaso meus queridos se não é o acaso então vamos perceber que há um propósito maior por trás disso aqueles que possam ter esse propósito maior que se sintonizarem no que está por trás de tudo isso terão aprendido o que está por trás e terá então vamos dizer assim o aprendizado entrado em seu coração primeiro gente nós temos que aprender que há por trás um leme alguém no leme dessa embarcação que nada é o acaso que tudo está acontecendo sobre a batuta de um maestro maravilhoso e esse maestro maravilhoso só pode querer o bem da humanidade e se o bem da humanidade vem dessa forma é porque é a única forma que a humanidade tem no momento de compreender coisas que ainda estão surdas em seu coração ao que os seus olhos e os ouvidos ainda não são capazes de ver e ouvir então muitas vezes gente só aprendemos pela dor muitas vezes só aprendemos pela necessidade pelo sofrimento e é isso que está acontecendo de forma coletiva portanto aqueles que já tem mais clarecimento que já tem mais serenidade e equilíbrio não seja o pivô de maior pânico de maior medo de estar compartilhando coisas que a gente sabe que vai prejudicar ainda mais de estarmos numa mesma sintonia num mesmo equilíbrio de podermos facilitar quando muitas vezes por atitudes errôneas acabamos a prejudicar então vamos refletir sobre isso e vamos perceber cada vez mais que existe um propósito muito bom por trás disso um abraço para o André o André da Eletrotec um abraço para a Mari boa noite para você o Jorge Lino dizendo mais uma vez vamos perceber na real necessidade de nos nutrirmos de bons pensamentos sentimentos e ações para manter uma certa imunidade mental emocional e espiritual dentro de uma sociedade espírita é isso aí um abraço para a Adélia que também entrou a Miriam está falando o seguinte esta é a diferença entre a doutrina espírita e as outras denominações não seguimos dogmas e por isso é necessária a harmonização de uma casa para a casa e aí um abraço para o Sérgio a Mônica fala cabe a cada um manter-se no vigiar e orar aí então vamos um abraço a todos a Mônica está dizendo uma excelente aula gratidão de estarmos juntos nessa jornada de amor vamos pedindo a espiritualidade que nos ampare nos ilumine que envolva os nossos corações de forma que possamos contribuir com os melhores sentimentos em favor daqueles que estão necessitados que os nossos pensamentos sejam direcionados para aqueles irmãos que jazem nas ruas para aqueles que ainda não compreenderam o bem que há por trás de tudo isso para os corações endurecidos para que os nossos governantes também recebam de nós os melhores sentimentos porque sabemos o quanto é difícil estar na tutela do poder que possamos mandar também os melhores sentimentos para aqueles médicos enfermeiros para aqueles que estão na linha de frente para que recebam de nós coragem determinação perseverança vamos também mandando os melhores sentimentos para aqueles que estão isolados sem condições até de comer para aqueles que perderam entes queridos para aqueles inconsoláveis que recebam de nós a luz da paz da serenidade e que possamos estar conectados sempre nesses elos de amor e fraternidade que Jesus possa nos abençoar agora e sempre e vamos então terminando esse estudo com a prece que o mestre nos ensinou pai nosso que estás nos céus santificado seja vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores e não nos deixeis pai cair em tentação mas livra no senhor de todo o mal porque tu é o poder o reino e a glória para todos sempre que assim seja graças a Deus um abraço meus irmãos e que possamos estar conectados novamente na aula da semana que vem às oito horas e amanhã se Deus quiser teremos